Vamos falar agora da nossa reportagem especial, Yara. Vamos, Reinaldo, porque o Canção Nova Notícias exibe, a partir de hoje, a série Canções que Escreveram Histórias. Até sexta-feira, vamos levar você a uma viagem no tempo a partir de grandes nomes da música católica. E nesta primeira matéria, você vai conhecer mais sobre o Padre Zezinho. Um dia uma criança me parou, olhou-me nos meus olhos ação. Padre Zezinho, um grande compositor, grande músico, segue comunicando com excelência e fazendo da sua vida uma bela canção. E que canção que toca o nosso coração. Ele que também é professor, segue sanando as dúvidas dos alunos, do povo de Deus. E é isso que eu vou tentar fazer agora. Padre Zezinho, o que é preciso para ser feliz? 55 anos de padre, 80 anos de caminhada neste mundo. Se existe alguém que escreveu histórias pelas canções, certamente é o mineiro que cresceu em Taubaté, no interior de São Paulo. Eu queria passar doutrina social e espiritualidade do Conselho Vaticano II. E descobrir que a música era um dos caminhos. Na verdade, eu fui um acidente que deu certo. Um jeito de cantar que chegava aos jovens pelo ritmo, sem deixar de lado o cuidado com os mais experientes. Fiz músicas como, por exemplo, estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Eu fazia uma música que as pessoas idosas também pudessem cantar. E depois eu tive um ritmo para os jovens, porque eu queria atingir todos eles. Mas eram técnicas. Deu certo. A primeira canção que deu certo, como o próprio padre contou, aconteceu em 1964. De lá para cá, o sacerdote acumula mais de 3 mil composições. Até nos momentos mais difíceis, uma teologia sobre a vida e a morte. Uma delas, que todo mundo, quando morre, alguém gosta de cantar, é aquela... Quem nos leva é o sopro do Senhor. Somos todos como nuvem passageira. Falar do povo é falar também de família. E em 1990, a partir de um retiro para casais, surgiu a canção Oração pela Família, inspirada em uma exortação apostólica do Papa João Paulo II. E comecei a dizer... Abençoe a Senhor as famílias, amém. Comecei a fazer... Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Eu senti que, meu Deus, isso aqui dá música. Os polandos gostaram tanto. Mas mesmo assim, o LP, naquela época, estava no outro lado. Eu não pensei que ia pegar. O povo sabia de cor mais do que eu. Porque mexia com o povo. E que a exemplo de Padre Zezinho, possamos viver a santidade e nos dedicar no estudo da fé, no amor pela igreja e pela nossa família. Abençoa, Senhor, as famílias, amém. Abençoa, Senhor, a minha também. Abençoa, Senhor, a minha também.